Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra computativa. Na aula de hoje nós vamos falar de ideais radicais, ideais perigosos, ideais que você não pode levar na sua cabeça sem que eles causem algum dano. Tomem cuidado, por favor, com esse tipo de ideais e nós não estamos de brincadeira. Esses ideais correspondem a generalizações de coisas que a gente vinha fazendo até aqui agora. Mas isso vai ser assunto para a aula que vai começar daqui a alguns segundos. Tomem cuidado. Então agora falando sério, nós vamos falar de ideais radicais, pessoal. E aí, talvez vocês repararam, ou não repararam também, que naquela palhaçada que eu acabei de fazer, meu braço estava tudo bem, né? Agora olha o que aconteceu. Isso aqui é porque eu acho que eu me empolguei na ideia de ideal radical e eu acabei enfiando a mão, essa mão aqui, eu enfiei num ventilador de teto que está aqui, ó. Vocês não estão vendo aí no vídeo, mas tem um ventilador de teto aqui, ó, a poucos centímetros da minha mão. E aí, onde o celular está, que eu coloco para gravar, ele fica numa altura que eu preciso subir na escada, para que fique mais ou menos bom aqui a posição do quadro. E aí, uma pessoa extremamente inteligente aqui, com aquela camisa ridícula na cabeça, depois de ver como é que ficou aquele vídeo terrível que eu acabei de fazer, eu fui tirar a camisa, a da cabeça, né? Fui tirar a camisa da cabeça, estando em cima da escada. E aí, de repente, eu ouvi um barulho muito alto, uma pancada enorme no braço. E aí, fez um cortezinho aqui, razoavelmente fundo, mas eu fiquei muito surpreso que não sangrou muito. Então, isso deve ter uns 20 a 25 minutos. Então, se eu desmaiar aqui a qualquer momento é por causa disso, tá? Mas eu acho que não vou desmaiar não. Tá doendo aqui um pouquinho, mas eu acho que vale a pena a gente fazer um esforço e gravar essa aula, para nós podermos, então, saber o que de fato é um ideal radical. Agora, longe das palhaçadas e trocadilhos ridículos, a gente vai passar a estudar esse conceito. Como aquele cidadão disse anteriormente, nós vamos ver que os ideais radicais, eles generalizam, em certa medida, os estilos de ideais que nós vimos até agora, que são os ideais primos e maximais, tá? Mas o que seria um ideal radical, então? A primeira coisa, antes de definir o que é um ideal radical, a gente vai definir o que significa o radical de um ideal, tá bom? Então, se eu tiver um anel, como está tido com a unidade, né? Então, um anel, para nós aqui é isso que significa, todo início de aula que eu vou fazer essa ressalva, um, para cada ideal, para cada ideal, A e A, definimos, agora vou trocar isso assim, porque minha mão esquerda está, vou deixar ela imobilizada assim, para esse negócio não ficar doendo mais. Então, definimos o radical de A, o radical de A, como esse conjunto aqui, a princípio é só um conjunto, como esse conjunto que eu vou levantar assim, tá? Tipo lá, o sinal de raiz mesmo, radical de A, então, é o conjunto dos elementos que estão no anel A, tá? Para os quais alguma potência de X pertence a esse ideal A, tá? Então, isso aqui, para algum, para algum n natural, então, alguma potência aqui de X precisa pertencer ao A, para que um certo, para que um elemento esteja um radical de A, tá? Então, isso aqui é um subconjunto, né? Do anel A, tá? A primeira coisa que nós vamos provar é que, na verdade, esse subconjunto, ele é o ideal. Então, isso aqui tem a estrutura de um ideal dentro desse anel, tá? Então, é isso que nós vamos provar agora. Dentro desse contexto, dentro desse contexto, radical de A é o ideal de A, do anel A, que contém o ideal A original, né? Ou seja, o ideal original está contido no ideal, no radical de A, que nós vamos provar que é o ideal, tá? Essa inclusão é bem fácil, né? Porque se você pega um X que já está no ideal, X elevado ao 1 pertence ao ideal, né? Então, por definição, o X vai pertencer ao radical de A, beleza? E nós vamos provar que isso daqui, ele é, isso aqui, esse radical de A, ele forma um ideal desse anel A, tá? Então, como é que a gente demonstra isso? A primeira coisa que nós vamos provar, que a gente precisa provar, é que o zero está ali, né? Mas isso é fácil, porque, olha só, como? Antes de tudo, né, a gente pode provar isso primeiro, ó. Isso aqui é a parte mais fácil, isso aqui é a parte mais fácil, ó. De fato, é verdade, dado X pertencente ao ideal A, segue imediatamente que o X elevado a 1 pertence ao ideal A, certo? Então, 1 é um número natural tal que X elevado a 1 pertence ao A. Então, por definição, o X está no radical do ideal A, tá? Então, essa inclusão aqui está devidamente provável, beleza? Então, isso aqui fecha essa inclusão. Agora, vamos mostrar que isso é um ideal mesmo. Aí, a primeira coisa que nós vamos mostrar, que a gente já tem, é isso aqui, ó. O zero do anel pertence ao radical de A, pois... Isso é bem fácil, ó. Pois o zero pertence ao A, já que o A originalmente é o ideal, o anel A, e o Azinho está contido no radical dele, né? Então, e o A está contido no radical de A, a gente já provou isso. Então, isso aqui implica que o zero do anel está nesse conjunto que é candidato ao ideal. Beleza? Diferente dos outros casos, eu vou provar primeiro que esse subconjunto aqui, ele é fechado para o produto desse conjunto para alguém de fora, tá? Porque a soma, nesse caso específico aqui, que é um pouquinho, não é difícil, mas a gente precisa, nós vamos usar o binômio de Newton para provar que esse subconjunto é fechado para soma. Então, vamos provar primeiro que se eu pegar alfa pertencente ao anel A e X pertencente ao radical de A, o nosso objetivo é mostrar que alfa vezes X está no radical de A. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, como X está no radical de A, por definição desse conjunto, existe um N natural, tal que o X elevado a N pertence ao radical de A, certo? Opa, X elevado a N pertence ao A, desculpa, né? X elevado a N pertence ao A. Então, como o X está no radical de A, alguma potência dele tem que pertencer ao ideal A, tá? O meu objetivo é mostrar que isso aqui é contente, que alfa X pertence ao radical de A, certo? Esse é o meu objetivo. Mas observe que isso é equivalente a mostrar que alguma potência de alfa X, alguma potência aqui está no A. Mas observe que se eu pegar esse número N aqui, parece que ele vai satisfazer isso para olhinho. Porque olha só, nós já vimos, por isso que eu fiz aquela aula de potência de um anel, a gente vai usar uma das propriedades aqui agora, que alfa X elevado a N é a mesma coisa que alfa elevado a N vezes X elevado a N. Isso daqui pertence ao ideal A, e isso daqui, o alfa elevado a N é alguém do anel A. Mas alguém do ideal multiplicado por alguém do anel pertence ao ideal, que é justamente o que eu queria, tá bom? Então, depois desse rascunho aqui, depois desse rascunho, observe que, note que quando eu pego o alfa X e elevo a N, isso é alfa elevado a N vezes X elevado a N, que pertence ao A, porque isso daqui pertence ao A, e isso daqui pertence ao anel A, alguém que está no ideal, vezes o anel está no ideal, tá? Eu já sei que o A, previamente, já sei que o Azinho é o ideal do A maiúsculo, tá bom? Então, se uma potência de alfa X está nesse conjunto, que é o ideal A, então o alfa X pertence ao radical de A, tá? Então, de fato, esse subconjunto aqui, ele é fechado fortemente para o produto, né? Ou seja, se eu pego alguém de fora, com alguém de dentro, o produto cai dentro. Beleza? E, finalmente, a gente tem que mostrar que esse conjunto é fechado para soma. Então, eu tenho que pegar dois elementos quaisquer um radical de A e mostrar que, necessariamente, X mais Y pertencem ao radical de A, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Eu sei que, como o X pertence ao radical de A, logo, existe um natural que, quando eu pego o X e eu levo a esse número, tá no ideal A, e existe um outro natural, a princípio não tem que ser o mesmo, que vale para o X, tal que essa potência de Y pertence a A. Então, eu vou dar nomes para esses naturais, tá? Então, existem M e N naturais, tais que, X elevado a N pertence ao ideal A. Vou botar M aqui, vou ficar na ordem. X elevado a N pertence a A, e o Y elevado a N pertence ao A, tá bom? E aí, uma coisa que nós observamos é que, se uma potência de X pertence ao A, para qualquer expoente que é maior ou igual a N, essas potências de X vão continuar estando em A, tá bom? Então, isso aqui continua sendo verdade, ó. Logo, X elevado a R pertence ao A para todo R maior ou igual a N, certo? Para todo R inteiro maior ou igual a N, inteiro positivo, nesse caso. E, isso aqui também vale, ó, Y elevado a S pertence ao ideal A para todo S maior ou igual a N, tá bom? Porque no caso do R, por exemplo, para todo R maior ou igual a N, o X elevado a R pode ser quebrado em X elevado a R menos N, isso é maior ou igual a zero, então a potência está bem definida, vezes X elevado a N. Como X elevado a N pertence ao A, isso, o ideal A, então isso multiplicado por X elevado a R menos N, que está no anel, o produto disso, que é X elevado a N, está no ideal, tá bom? E a mesma coisa para a potência S de A, tá? E por que isso é importante? Porque o natural, o número natural que eu vou usar para a soma, para o X mais Y, eu preciso de achar uma potência do X mais Y, né, que pertence ao ideal A. Então, invariavelmente, me parece razoável usar o binômio de Newton, porque o binômio de Newton me responde como que a potência de uma soma se comporta no anel, tá? Então, nós vamos ver que o número N mais N vai ser suficiente, vai ser grande o suficiente para que o X mais Y, isso tudo elevado a N mais N, pertence ao ideal A. Pelo binômio de Newton, então, pelo binômio de Newton, o X mais Y, X mais Y elevado a N mais N, é isso aqui, não é? A princípio é isso aqui, ó. É a soma de 0 até o N mais N, que é a potência que está aqui. Aí a combinação de N mais N e I, começa com X elevado a I e termina com X elevado a N mais N menos J, certo? E aqui a gente vai fazer o quê? Vamos pensar direitinho aqui, ó. Observe que esse somatório, eu posso quebrar ele em dois. Eu posso quebrar ele assim, ó, eu vou com o índice de 0 até M primeiro, tá? E depois, isso, e depois eu vou do índice M para frente. Por que que isso é interessante, ó? Observe que quando o I aqui, ó, for maior ou igual a M, por isso que eu fiz esse comentário aqui, ó. Quando o I for maior ou igual a M, o X elevado ao I vai pertencer ao ideal A. Então, essa parcela, quando o I é maior ou igual a M, ela pertence ao ideal A, porque isso aqui pertence ao ideal A, então, quando eu multiplico por um número inteiro, né, que aqui é positivo, então é somar esse cara, essa é a quantidade de vezes, continuando no ideal, e se eu multiplico por alguém que mesmo que esteja fora do ideal, o produto cai dentro, tá bom? Então, para I maior ou igual a M, essa parte aqui, ó, vai ser suficiente para provar que essa parcela está no ideal A. E para I menor do que o M, esse M menos J aqui, ó, o Y elevado a M, eu posso quebrar como Y elevado a M vezes Y elevado a M menos J. Para... isso. Para... para J menor ou igual a M, esse número aqui é maior ou igual a zero. Então, eu vou ter uma potência M, Y elevado a M, que está em A, multiplicada por alguém que é uma outra potência de Y por um número não negativo que está bem definido, tá? Então, a ideia aqui, ó, é a gente quebrar essa soma aqui, ó, deixa eu só vir para o outro quadro aqui, ó. A ideia é você quebrar essa soma toda assim, ó. A gente escreve essa soma primeiro de zero até M. Isso aqui eu vou escrever com a soma de Y de zero até M, com... aqui mesma coisa, M mais M, e... X elevado a Y elevado a M mais... M... aqui é I, tá? Eu coloquei J aí, aqui é I. Aí, tá? A variável aqui é I que eu estou usando, tá? Lembra que a soma dos expoentes aqui tem que dar essa potência que é o N mais M, certo? Então, isso aqui eu posso quebrar da soma de zero até M e depois somar isso aqui, ó, com o índice indo do M mais 1 até... vamos ver aqui, ó... até o M mais M, certo? Isso. Acho que é a mesma coisa que N mais M, né? Poderia ter colocado N mais N, não sei o que eu coloquei. Por razões psicológicas é melhor M mais N aqui. É a mesma coisa, tá? Mas por razões psicológicas é melhor que M mais N. M mais N... Destilo. Ótimo. Aí aqui, bom, digamos que a parcela tenha a mesma estética. Então, M mais N é I, X elevado a I, Y, N... Aí aqui eu espertamente vou escrever assim, ó... Y elevado a M menos I, certo? Aqui eu posso escrever dessa forma, porque como o I é maior que I... Como o I vai de M mais 1... Ah, não. Então é aqui em cima que eu tenho que escrever dessa forma. Aqui eu vou deixar quieto. Isso. Aqui eu vou deixar quieto. Mais M menos I mesmo. Aí aqui eu vou escrever assim, ó... N mais N menos I aqui. Eu posso escrever assim, ó... Y elevado a M menos I. Por quê? Porque nesse intervalo, a variável... Nesse intervalo de números, né? Não intervalo real. Mas nesses números aqui de 0 até M... O M menos I é maior ou igual a 0, certo? Então essa potência aqui está bem definida como um elemento do anel. Certo? E aqui, cada pedaço desse aqui eu vou ter pelo menos um cara que está no ideal A. Que é o Y elevado a M. E aqui, ó... Para I maior ou igual a N mais 1, o X elevado a I está no ideal A. Porque como I é maior que M, então qualquer potência acima do M continua no ideal A, tá bom? Então aqui, ó... Nós temos um elemento pelo menos em cada parcela que está no ideal A. Então se cada parcela dessa está no ideal A, essa... Se cada elemento de cada parcela está no ideal A, a parcela está no ideal A, porque eu estou multiplicando coisas nesse cara, continua no ideal A. E aí se a soma de coisas que estão... Se eu tenho várias coisas que estão no ideal A, M mais 1 coisas, quando eu somo isso, isso ainda continua dentro do ideal A, certo? Porque o ideal ali é fechado para soma. Então esse pedaço aqui, ó... Esse pedaço todo pertence ao A. E aqui embaixo, a gente consegue algo parecido. Porque como o I é maior que M, esse X elevado a I pertence ao A. Então essa parcela toda aqui pertence ao ideal A. Então esse termo todo aqui pertence ao ideal A, certo? E aqui a gente já sabia que esse termo aqui pertence ao A. Agora, isso aqui pertence a A e isso aqui pertence ao A, quando eu somo os dois, tudo isso pertence ao ideal A, tá? Então a conclusão aqui, ó... Por meio dessa equação, a gente está concluindo então que X mais Y elevado a M mais M pertence ao ideal A. E portanto, alguma potência do X mais Y pertence ao ideal A. Então a gente está dizendo que o X mais Y pertence ao radical do ideal A, beleza? Então isso aqui prova que o radical de um ideal é fechado para soma. A gente já sabia que ele contém o zero, nós vimos isso aqui. E a gente provou também que ele é fechado fortemente para o produto, né? E quando eu falo fechado fortemente, eu quero dizer que para produto de gente de fora, com alguém de dentro, cai lá dentro. Show? Então isso prova que isso é um ideal, tá? Então isso aqui fecha a demonstração dessa proposição, tá? E aí com isso a gente consegue agora razoavelmente definir a noção de ideal radical. Então agora a gente define então o principal conceito da aula de hoje, que é o ideal radical. Então, se eu tiver um anel A, se eu tiver um anel A, e há um ideal, um ideal do anel A, nós dizemos que A é um ideal radical do anel A, se o radical do ideal A coincidir com o próprio ideal A. Na proposição anterior nós vimos que essa inclusão aqui sempre é verdadeira. Que essa inclusão aqui é sempre verdadeira. Mas nós vamos dar um exemplo hoje que a inclusão contrária nem sempre é verdadeira, tá? Quando ela for verdadeira, você destaca essa propriedade como nome e você vai chamar isso de um ideal radical de A, tá bom? Ele é um ideal em que se alguma potência, ele está dizendo o seguinte, se alguma potência de X pertence ao ideal A, então necessariamente esse elemento tem que estar no ideal A. E aí uma coisa que nós conseguimos provar é que sempre é possível radicalizar um número. Um ideal, desculpa. É o ferimento. Como você sempre radicaliza um ideal? Se A for um ideal de A, se eu tiver um ideal de um anel, então eu não sei se esse ideal é radical, mas se eu tomar o radical dele, isso sempre é um ideal radical. Tá bom? Então, provar essa proposição é provar que o radical de qualquer ideal é um ideal radical. Então se radicaliza, sempre é possível radicalizar um ideal, mesmo que ele não seja. radical originalmente, tá? E a prova disso é bem simples. Por exemplo, nós já sabemos que como o radical de A é um ideal do anel, nós já provamos isso, então a gente já viu que qualquer ideal está contido no seu radical, certo? qualquer ideal está contido no seu radical. O que a gente precisa provar quando a gente quer mostrar que o ideal é radical é essa inclusão aqui, na verdade, tá? A outra a gente sempre tem, tá bom? Essa inclusão que a gente precisa verificar. Então, agora vamos pegar um elemento que é reciprocamente, Opa! Ixi, foi longe, depois eu pego. Reciprocamente seja x pertencente ao radical do radical de A. Bom, então vamos pela definição. Se o x está no radical de uma coisa, é porque existe é porque existe um N natural tal que o x elevado a N pertence a essa coisa que está aqui dentro, que por acaso é o radical do ideal A. Agora, aplica a definição de novo. Como x elevado a N pertence ao radical de A, assim, mesma coisa. Só vou trocar a letra. Existe um N natural tal que x elevado a N elevado a N, ou seja, essa coisa elevada a alguém, que é o N, que eu estou dando o nome, isso pertence ao cara que está aqui dentro do radical, tá? Que nesse caso é o ideal A. Só que nós já provamos na aula sobre potências que x elevado a N elevado a N é x elevado a N vezes N. E se isso aqui pertence ao A, é porque alguma potência de x está no ideal A. Isso aqui está me dizendo que o x pertence ao radical do ideal A, tá bom? Então isso aqui fecha a demonstração de que o radical de um ideal sempre é radical, tá? O radical do radical sempre retorna para o próprio radical, tá? E aí, um resultado que a gente consegue mostrar também, até de maneira simples, é esse daqui, ó. É que a radicalidade de um ideal é uma condição um pouquinho mais fraca que a primalidade, tá? A gente consegue mostrar que se A é um ideal radical radical opa, se A não, vou colocar P, né? P que é primo. Se P é um ideal primo de A, então P, em particular, P é um ideal radical. Radical E aí a prova disso é bem simples porque, olha só, a noção de ser primo é o seguinte, ó, se você tem um produto de dois caras que cai lá dentro, então um dos dois tem que estar. a de ser radical é mais fraca no sentido de que eu só vou olhar o produto de alguém com ele mesmo. Eu só vou exigir assim, olha, se alguém multiplicado por ele mesmo uma quantidade finita de vezes carrega dentro do ideal, então necessariamente esse elemento tem que estar no ideal. Isso se ele for radical, tá? Mas no ideal primo eu estou pedindo até mais do que eu preciso, tá bom? Por isso que essa proposição tem grandes chances de ser verdadeira e de fato ela é, tá? Como é que eu mostro que o radical de P é igual a P, ó? Vamos pegar um X pertencente ao radical de P, né? Já que para provar que é um ideal radical eu só preciso de mostrar que o radical de P está contido em P, tá bom? Porque a outra inclusão a gente sempre tem. Então, isso quer dizer que existe um N natural tal que o X elevado a N pertence ao P, tá bom? E aí, olha só, por que o X pertence a P? Isso aqui é um produto de X com ele mesmo N vezes, tá? Então, se eu tenho um produto de elementos que está em P, algum deles tem que estar em P, tá bom? Mas, aqui só tem X, então necessariamente o X vai ter que estar em P, tá? Então, como o P é um ideal primo, como o P é um ideal primo, então, necessariamente o X tem que pertencer ao P, tá bom? Se você quiser fazer um argumento um pouco mais explícito, você pode provar por indução isso daqui, ó. Uma dica que se você quiser melhorar o argumento, prova isso daqui por indução. X elevado a N menos I pertence a P para todo I de 1 até N menos 1, né? Aí você teria que dividir em casos, ó. Se o N for igual a 1 aqui, acabou, né? Se o N for igual a 1, X pertence a P que é o que você queria. Aí, nesse caso aqui, ó, se o N for maior ou igual a 2, tá? Que é esse conjunto que faz sentido, né? Vai ter pelo menos um elemento. Prova por indução isso aqui vale, tá? E aí a prova por indução ela vai partir como? Para I igual a 1 vamos ver aqui como é que você faria. Isso. Na verdade, você provaria isso aqui, ó. X elevado a N menos I ou X ou X pertence a P para todo P para todo N, tá? É isso aqui que vale. Ou isso vale ou isso vale para todo I de 1 até N menos 1. Para I igual a 1 como é que você faz? O X elevado a N é igual a X elevado a N menos 1 vezes X e isso pertence a P. Aí ou esse está em P ou o X está em P porque o P é primo, tá? Então para I igual a 1 vale. Aí você supõe que para I vale aí você prova para 1 e mais 1, tá? Aí no próximo passo você colocaria aqui, ó. 1N menos 2 e aqui X ao quadrado e aí você usa a hipótese de indução. Vamos fazer esse negócio. Vamos fazer esse negócio. Não é difícil não, é só para a gente fazer direitinho, ó. Não é difícil não, mas a gente gasta mais tempo explicando, falando do que escrevendo. Então, olha só. Por indução em N essa é a afirmação. X pertence a P ou X elevado a N menos I pertence a P para todo I de 1 até N menos 1, tá? Então para I igual a 1 foi o que eu fiz ali. Para I igual a 1 aqui, ó. Eu apaguei, né? Eu fiz isso. Ó, então. Para I igual a 1 porque isso é verdade? É verdade pois X elevado a N que é igual a X elevado a N menos 1 vezes X pertence a P e aí sim fica explícito. Como o P é primo o X elevado a N menos 1 pertence a P ou o X pertence a P. Tá? Então vamos assumir que vale para I menos 1 certo? Então assuma que o resultado é verdadeiro para I menos 1 então isso quer dizer o que? que o X pertence a P ou no lugar do I eu vou colocar I menos 1 então vai ficar X elevado a N menos I menos 1 vai ficar N menos I mais 1 certo? Isso porque fica N menos I menos 1 em parênteses então uma dessas coisas tem que pertencer a P tá? E aí olha só aí eu vou trabalhar com quem? Vou trabalhar com esse cara isso aqui é verdade né? Então olha só se o X pertence a P eu quero provar isso aqui eu quero provar que X pertence a P ou o X elevado a N menos I pertence a P certo? Então olha só como é que você vai provar isso aqui não sei se isso aqui vale ainda vou botar uma interrogação aqui aí como é que você prova isso? Se X pertence a P ok nada a provar é assim que você formaliza os argumentos os argumentos que os caras deixam ah isso aqui é fácil pro leitor deixa pro leitor você vai ver não é difícil vai dar um trabalhinho pra escrever então se o X pertence a P nada a provar se o X não pertence a P eu vou trabalhar com esse cara aqui então eu tenho que mostrar que ele pertence a P bom isso daqui que eu sei que é o que? isso aqui pertence a P isso aqui pertence a P porque eu estou assumindo que o X não pertence a P agora então suponha que o X não pertence a P então isso aqui não vale então tem que valer isso daqui isso aqui eu tenho essa hipótese aqui é de indução então eu tenho que isso aqui pertence a P agora só que isso daqui é escrito como X N menos I vezes X então isso implica que ou isso aqui pertence a P ou o X pertence a P então que era exatamente o que a gente queria e aí nesse caso você nem vai ter isso aqui sendo verdade vai ser esse daqui mas sob essa hipótese mas tudo bem você chegou aonde você queria que era um ou outro tá bom então uma vez que isso aqui está demonstrado então se isso aqui vale para todo I de 1 até N menos 1 em particular o que vai acontecer se você quer mostrar que o X pertence a P você tem que isso aqui vale para todo I de 1 até N menos 1 então de novo seu objetivo é mostrar que o X pertence a P se X pertence a P ok 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 agora no outro caso suponha que o X que o X elevado a N menos I pertence a P para todo I de 1 até N menos 1 tchau que eu acabei de provar então você vai aplicar isso para o I igual a N menos 1 não é sacanagem tomando o I igual a N menos 1 porque vale então X elevado a N menos N menos 1 isso pertence a P isso aqui é X elevado a 1 pertence a P e portanto o X pertence a P então em qualquer caso no fim das contas você vai concluir que o X pertence a P só que eu gostaria que ficasse claro para vocês que essa formalização aqui é mais difícil do que parece esse resultado é bem razoável é bem razoável você pode você pode mostrar por indução se ficar mais fácil você pode provar isso aqui primeiro um bom exercício que vocês podem fazer que talvez torna esse argumento mais fácil é esse aqui se você tiver um ideal primo isso é um bom exercício para vocês fazerem e provar por indução se você tiver um ideal primo se P deixa eu colocar em rosinha aqui se P é um ideal primo de A e X1 até XN são elementos em A tais que vou terminar aqui do outro lado faz que o X1 até XN pertence a P então o XJ pertence a P para algum J provem isso provem isso provem esse exercício que aí a formalização desse resultado fica mais fácil do que eu fiz aqui agora porque X elevado a N pertence a P mas isso aí é X vezes X vezes X N vezes e aí por esse exercício você provar um desses elementos tem que pertencer a P mas um desses elementos só tem o X então esse XJ é o próprio X e o X vai pertencer a P tá bom? então com isso você vai deixar a demonstração dessa proposição mais linda então você pode fazer da força bruta igual eu fiz aqui ou você prova esse exercício aqui primeiro e aí aplica esse exercício para mostrar que um caso particular ele prova que todo ideal primo é radical beleza pessoal? e aí um contra exemplo da volta um contra exemplo da volta é isso aqui nem todo ideal radical é primo deixa eu apagar aqui no meio aqui eu vou trabalhar num anel no mesmo anel que eu dei como exemplo para vocês um anel que era que era reduzido mas não era um domínio por que eu vou trabalhar nesse anel? antes de dar esse exemplo observe que a noção de anel reduzido agora a gente pode falar em termos de ideal radical porque olha só o que que acontece se eu tiver um anel qualquer a gente consegue descrever os nilpotentes desse anel agora os nilpotentes a partir de um radical em um ideal específico olha só esse conjunto se eu colecionar os elementos em x tal que x é nilpotente qual é a definição disso que nós demos? x é nilpotente se isso aqui aconteceu se ele for um elemento anel tal que existe um n natural com x elevado a n igual a zero mas observe que isso daqui esse conjunto é a mesma coisa que esse conjunto aqui x pertencente ao A tal que dizer que o x elevado a n é igual a zero é dizer que o x elevado a n pertence ao ideal nulo certo? x elevado a n pertence ao ideal nulo mas isso aqui é a própria definição do radical desse ideal certo? então olha só como que os elementos nilpotentes agora podem ser colecionados a partir do radical do ideal nulo então o radical do ideal nulo me entrega todos me entrega todos os elementos nilpotentes de um anel tá bom? de modo que agora a gente consegue escrever um corolário bem fácil dessa descrição que é o seguinte se eu tiver um anel seja né pra ficar bonitinho seja um anel então a gente consegue provar que A ele é reduzido se somente se o ideal nulo ele é ele é um ideal radical ele é um ideal radical de A então isso é muito legal porque isso volta um pouco ao que nós falamos nas últimas duas aulas de maximalidade e primalidade o ideal nulo no contexto de domínio estava conectado ao fato dele ser primo no contexto de de corpos estava atrelado ao fato dele ser um ideal maximal do corpo e para mais reduzidos estava atrelado ao fato dele ser um ideal radical tá e a demonstração disso é fácil porque por definição o A é reduzido o A é reduzido se somente se esse conjunto aqui deixa eu chamar esse conjunto aqui provisoriamente de N de nil potentes o A é reduzido se somente se o N que é o conjunto dos nil potentes ele é igual a zero porque a gente disse que o anel é reduzido se somente se o zero é o único elemento nil potente desse anel tá agora nós acabamos de ver que o conjunto dos nil potentes do anel é justamente o radical do ideal nulo e se isso aqui é zero é porque o radical do ideal nulo é o ideal nulo mas isso aqui é dizer exatamente que o ideal nulo é um ideal radical de A então isso fecha a demonstração desse coronário que é um coronário na verdade dessa descrição poderia chamar de uma proposição não tem problema tá isso aqui então é o ideal dos elementos nil potentes e em particular olha só que legal a gente acabou provando por tabela que esse conjunto dos elementos nil potentes de um anel formam um ideal e um ideal radical tá e aí esse conjunto tem um nome tá isso aqui é chamado nil radical do anel A isso aqui então nós vamos chamar deixa eu apagar aqui se eu tiver um anel A se eu tiver um anel A esse conjunto chamamos de radical do ideal nulo é chamado chamamos de chamamos isso aqui de nil radical nil radical opa cai não de A esse aqui é chamado nil radical de A é uma nomenclatura clássica aí e aí esse nome nil radical é porque justamente é o ideal dos elementos nil potentes que é um ideal radical pelo que nós acabamos de ver e aí só que uma observação o anel ele é reduzido se somente se o nil radical dele é o ideal nulo né é o ideal nulo tá bom então é olha só que coisas legais que a gente tem aqui a gente tem aqui as noções de deixa eu pegar um outro giz aqui a gente tem aqui as noções de anel reduzido a gente aqui tem a noção de A domínio e a gente tem aqui a noção de A corpo e aqui do lado a gente tem a noção do ideal nulo ser radical aqui a gente tem a noção do ideal nulo ser primo e aqui a gente tem a noção do ideal nulo ser maximal e aí essas coisas estão conectadas exatamente dessa forma aqui isso aqui é um se somente se nós acabamos de provar aqui isso aqui é um se somente se nós provamos na aula anterior na aula penúltima e isso aqui nós provamos na última aula e observa que a gente tem uma sequência de implicações aqui todo o corpo é um domínio e todo o domínio é um anel reduzido todo o ideal é maximal nós já vimos isso na última aula e todo o ideal primeiro é radical nós acabamos de ver isso então olha só que sequência de sequência legal de implicações e equivalências que nós temos aqui e aí faltou só eu dar um exemplo aqui nós já sabemos que nem todo ideal do primeiro é maximal a gente olhou para o anel dos inteiros onde o anel o ideal nulo dos inteiros é primo mas não é maximal porque os inteiros não é curto mas é bom a gente dar um exemplo de um ideal radical que não é primo então que exemplo que a gente pode dar para fechar essa parte aqui a gente pode dar esse exemplo aqui de um ideal radical que não é primo então não adianta esperar que a volta dessa proposição vai ser verdadeira e aí esse exemplo a gente vai trabalhar exatamente num anel que a gente viu que era um exemplo de anel reduzido que não era domínio foi esse anel aqui Z o produto de Z2 com ele mesmo a gente vai falar mais detalhadamente no futuro de produto direto de anéis mas aqui na aula na segunda aula eu falei para vocês como o elétrico como um anel você soma coordenada a coordenada e multiplica também coordenada a coordenada o zero é o zero é o par ordenado dos zeros de cada um deles e a unidade é o 1 barra 1 barra nós vimos que esse anel aqui ele é reduzido mas não é domínio ele não tem elementos nilpotentes fora o zero mas ele tem divisores de zero por exemplo isso aqui acontece 1 0 vezes 0 1 isso aqui é exatamente 0 0 mas isso aqui é diferente de zero o zero desse anel isso aqui também é diferente de zero então ele não é domínio por isso agora como isso aqui acontece por causa dessas equivalências isso quer dizer então o fato dele ser reduzido me diz que o ideal nulo desse anel o ideal gerado só pelo zero que só contém o zero ele é radical ele é radical porque esse anel é reduzido mas ele não é primo não é primo não é ideal primo porque ele não é domínio se ele fosse primo esse anel seria um domínio e não é então está aqui um exemplo de um ideal radical que não é um ideal primo beleza então de fato essas implicações em geral são estritas a noção de ser primo é estritamente mais forte do que a noção de ser radical no geral é claro que em algum caso específico você pode ter interseção dos dois conceitos mas em geral não dá para esperar que valham as recíprocas e aí mais uma proposição análoga ao que a gente vinha fazendo antes a gente vai responder assim como a gente já sabe quando que um ideal quociente ele é um domínio ele é um corpo a gente também vai responder a pergunta de que quando um anel quociente ele é um anel reduzido então se eu tiver um anel e há um ideal do anel A então esse quociente aqui o anel quociente de A ele é um anel reduzido adivinha qual vai ser a condição essa medida que você pensou se somente se o ideal é um ideal radical do anel do anel A tá bom? a prova disso é bem tranquilo vamos provar a ida primeiro ó como é que a gente prova a ida sabendo que isso aqui é um anel reduzido vou provar que A é um ideal radical então tudo que eu tenho que verificar é isso daqui, certo? tem que provar isso daqui porque a outra inclusão a gente sempre tem então se eu pegar X no elemento radical de A então existe meu objetivo é mostrar que o X pertence ao A então existe um N natural tal que o X elevado a N pertence ao ideal A certo? agora eu tenho que usar que isso aqui é um anel reduzido então em algum momento a gente tem que encontrar alguém e o potente aí e que isso vai ser útil para alguma coisa bom se o X elevado a N se o X elevado a N pertence ao ideal que eu estou conscientando é porque a classe dele via esse ideal ou módulo esse ideal é um elemento neutro do anel consciente certo? que é a classe do zero tá? só que a potência de um a potência a classe da potência de um elemento pela definição que nós temos de produto do anel consciente isso é a mesma coisa que essa classe aqui elevada a N certo? e isso aqui é igual ao elemento neutro desse anel consciente agora como esse anel é reduzido e isso aqui está me dizendo que essa classe é neopotente como esse anel é reduzido então necessariamente necessariamente esse elemento que é neopotente que é a classe do X tem que ser o zero desse anel mas o zero desse anel é justamente a classe do zero agora dizer que a classe de X é igual a classe do zero é dizer que o X pertence ao A então a gente pegou um X qualquer no radical e mostramos que ele pertence ao A tá bom? então isso aqui fecha essa afirmação e a conclusão é que esse A ele é um ideal radical isso aqui é um ideal radical do anel A e a volta vai ser bastante similar na volta eu tenho que mostrar eu tenho que A é um ideal radical e eu preciso mostrar que esse anel é reduzido então mostrar que é reduzido é pegar o elemento neopotente arbitrário e mostrar que esse elemento é zero então seja vamos pegar o elemento neopotente aqui seja U no anel consciente neopotente então primeiro se ele é de um potente existe o N natural tal que U elevado a N é o zero desse anel que é o anel consciente e mais como U está no anel consciente ele é a classe que alguém do anel A então existe um X em A anel tal que U é a classe de X tá bom então agora a gente vai explorar essa equação aqui assim o que que acontece a classe do zero que é o zero desse anel consciente é justamente U elevado a N a gente vai fazer as contas todas ao contrário aqui agora isso aqui é justamente a classe de X elevado a N que pela definição de produto no anel consciente é a classe de X elevado a N módulo U ideal e essa igualdade classe do zero igual a classe de X elevado a N me diz que o X elevado a N pertence ao ideal A agora como N é um número natural tal que o X elevado a essa potência dá o ideal A isso está me dizendo que X pertence ao radical do ideal A só que eu estou assumindo agora que esse ideal ele é radical então isso quer dizer que o radical desse ideal opa o radical desse ideal é só o ideal é o próprio ideal então isso aqui me diz que o X pertence ao A e isso aqui me diz que o U que é a classe de X é zero porque se o X pertence à a classe dele é o zero do anel consciente então a gente pegou um elemento nilpotente aqui qualquer e mostramos que ele tem que ser zero então a conclusão zero é o único elemento nilpotente nesse anel e portanto ele é reduzido beleza? então está aprovada uma proposição análoga uma proposição análoga ao que nós tínhamos entre domínios ideais primos e corpos ideais maximais temos agora um resultado similar no caso de anéis reduzidos e ideais radicais beleza pessoal? e por causa disso a gente sempre vai por causa desse resultado eu vou deixar ele aqui por causa desse resultado a gente vai definir o que é a redução de um anel é uma noção clássica que aparece muitas vezes até em geometria eugéria que a gente usa bastante que é pode acontecer do ideal ou pode acontecer do anel não ser reduzido né? mas aí a gente torna ele reduzido conscientando ele para um ideal esperto motivado por essa proposição que é justamente isso daqui se eu pegar um anel qualquer se eu pegar um anel qualquer a redução de A isso aqui é uma definição a redução de A é definida ou é definido porque é um anel definido como o anel quociente o anel quociente A quocientado pelos seus nilpotentes tá? quando você quocienta o A pelos seus nilpotentes você está tornando todos os nilpotentes zero nesse anel tá bom? então esse anel aqui é sempre reduzido tá? por quê? porque aqui embaixo isso aqui é um ideal radical e pelo que nós acabamos de ver quando eu pego um anel e quociento por um ideal radical isso me dá um anel reduzido tá? e mais esse anel é... caso o anel original já seja reduzido então isso aqui vai ser isomorfo ao próprio anel A tá? então isso aqui vale a pena comentar ó que é pela última proposição que é sempre um anel reduzido aí não tem o que provar tá? a gente já provou que o radical de qualquer ideal é um ideal radical então em particular o radical do ideal é um ideal radical e quando eu quociento um anel pelo seu pelo seu ideal por um ideal radical isso é um anel reduzido e aí nesse aspecto aqui com esse ideal específico aqui eu torno os elementos nipotentes do anel originalmente nesse anel aqui eles viram zero mesmo que eles não sejam iguais a zero do anel original aqui eles tornam eles se tornam zero porque quando você quocienta alguma coisa por um ideal todos os elementos desse ideal passam a ser um elemento neutro do quociente você mata esses caras você manda eles para o zero tá bom? e aí um resultado que a gente consegue provar e também é simples a prova é que a gente caracteriza um anel reduzido quando a redução dele é isomor foi ele mesmo via via o um 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 quociente então uma proposição uma proposição é essa daqui ó se eu tiver um anel A se eu tiver um anel A então A é reduzido A é reduzido se somente se essa projeção quociente aqui ó de A no quociente de A pelo radical de zero isso aqui se somente se opa isso aqui é um isomofilo de valência então em particular o que o que o esse resultado está dizendo? esse resultado está dizendo que quando um anel já é reduzido a redução dele não muda nada tá bom? isso é razoável a ideia de reduzir é você conseguir algo que seja algo que seja reduzido e que não era anteriormente mas se já é esse processo é interessante que não mude nada se ele originalmente já é reduzido então você não precisa reduzir e se você fizer essa redução não vai mexer em absolutamente nada e a prova disso é incrivelmente simples também porque a gente já tem muita ferramenta pelo menos nessas coisas que a gente está trabalhando aqui a gente já tem uma boa quantidade de ferramentas para não precisar encarar essas demonstrações tudo no pelo então como é que a gente demonstra esses dados? a gente pode fazer uma sequência de equivalências aqui o A é reduzido usando coisas que a gente já viu o A é reduzido se somente sim nós já vimos isso se o radical do ideal nulo é o próprio ideal nulo isso aqui está dizendo que zero é o único elemento de um potente esse anel agora isso aqui está me dizendo que o núcleo de pi o núcleo de pi é justamente já que o núcleo desse morfismo quociente é o radical o núcleo de pi é justamente o zero e como pi olha só isso aqui está me dizendo então que pi é injetiva certo? e nós já vimos que o núcleo de uma coisa é zero se somente esse morfismo de anéis é injetivo só que nós já sabemos que pi é sempre sobrejetivo então para o morfismo quociente vale que ele é injetivo se somente se ele é um isomorfismo de anéis tá bom? então fechou é só isso beleza pessoal? então quando eu pego a redução de um anel se ele originalmente for reduzido não acontece nada tá? a gente estabelece então um isomorfismo não acontece nada no sentido de isomorfismo né? se o anel for reduzido então isso aqui acontece se a é reduzido beleza? ótimo né? maravilha e agora a gente vai provar um resultado fantástico extremamente útil em geometria hoje a época também a gente usou ele fortemente quando por exemplo a gente vai falar da topologia de zarisco no spectro spring isso aqui é fundamental olha só que resultado maravilhoso que a gente vai mostrar a gente vai mostrar que se eu tiver um anel se eu tiver um anel eu consigo descrever eu consigo caracterizar eu consigo mostrar que o nil radical desse anel ou seja o ideal dos elementos nil potentes desse anel é a interseção de todos os ideais primos desse anel que coisa fantástica vai conseguir provar isso aqui que o nil radical desse anel é a interseção quando eu pego todos os ideais primos desse anel absolutamente todos tá bom? tem uma inclusão que é fácil que é essa daqui essa inclusão aqui é tranquila vou pegar um corzinho diferente aqui essa inclusão essa inclusão aqui é tranquila vamos pegar alguém aqui primeiro se eu pegar um x no radical no ideal nulo então isso aqui mostra implica que existe um n natural tal que o x elevado a n é igual a zero certo? só que o zero tá em qualquer ideal primo certo? isso aqui é verdade isso aqui implica que x elevado a n pertence a p para todo p ideal primo no anel a usar essa notação aqui para ganhar tempo e escrever menos porque zero tá em todos os ideais em particular nos ideais primos agora nós já vimos que se uma potência pertence ao ideal primo lembra que o ideal primo é radical então se uma potência pertence ao primo é porque o elemento original também tá em p tá no ideal primo então isso aqui tá dizendo que o x pertence a p para todo x opa para todo x não para todo p ideal primo de an mas isso aqui é dizer exatamente que o x está na interseção de todos os ideais primos certo? então essa inclusão ok todo elemento aqui está aqui e aí eu vou apagar essa inclusão porque a outra inclusão se quiser dar um pause aí a outra inclusão o buraco é um pouquinho mais embaixo e adivinha que a gente vai usar isso mesmo que veio aí na sua cabeça agora o lema de Zohm então de novo se você tem alguma coisa contra o axioma da escolha pare de assistir esse vídeo imediatamente em nome da coerência em nome dos seus princípios na volta a gente vai precisar usar o lema de Zohm tá bom? então eu vou pegar um x x mesmo? pode ser pega um x aqui que está na interseção de todos os ideais primos de A o meu objetivo é mostrar que x é nilpotente e aí a gente vai fazer essa prova por absurdo tá? aí a gente vai supor que x não é nilpotente bom? então suponha por absurdo que o x não pertença ao radical no ideal e aí a gente vai considerar essa coleção aqui bem esperta então considere o conjunto vou chamar de P aqui P dado por uma coleção de ideais eu vou considerar né? ideais de A A tal que A é um ideal de A do anel A e o que acontece? x elevado a n não pertence a A para todo n natural então o que a gente está fazendo aqui eu estou coletando todos os ideais de A para os quais o x não pertence ao radical de A é basicamente isso ou seja qualquer potência de x não pertence a esse ideal a primeira coisa que a gente tem que observar para eu poder usar o level de Zorn é que esse conjunto é não vazio e ele é não vazio porque eu estou assumindo que o ideal nulo satisfaz a essa condição quando eu digo que o x não pertence ao nil radical eu estou dizendo que o x não é nilpotente então em particular nenhuma potência de x está no ideal nulo então olha só como o ideal nulo satisfaz eu estou supondo isso como o ideal nulo satisfaz essa condição então ele pertence a essa coleção de ideais pertence a P então em particular essa coleção de ideais é diferente de vazio tá bom agora a gente precisa testar a gente precisa testar que essa coleção satisfaz a condição do level de Zorn a gente precisa pegar uma cadeia arbitrária a gente precisa pegar uma cadeia arbitrária de ideais mostrar que uma cadeia de ideais que está nessa coleção admite uma cota superior ali dentro tá bom então o que a gente vai fazer para testar a condição do level de Zorn vamos pegar seja a lambda lambda em M uma cadeia em P certo observe que aqui eu estou considerando esse conjunto parcialmente ordenado pela inclusão clássico com conjuntos basicamente quase sempre é com a inclusão como isso é uma cadeia a gente já sabe que tem uma cota superior que parece funcionar bem que é a união a união em geral de ideais não é o ideal mas quando eu tenho uma cadeia com uma coleção totalmente ordenada a união é o ideal certo então se a gente tomar aqui tome tome A como sendo a união de todas as escadas a lambda isso é o ideal do anel do anel A coloca entre paredes aqui pois a coleção aqui é totalmente ordenada é totalmente ordenada e é uma cota superior claramente para essa coleção e a lambda obviamente está contida em A para todo o lambda mas eu tenho que provar que essa cota superior pertence a P bom é um ideal mas para pertencer a P nenhuma potência pode pertencer ao A mas isso vai acontecer olha só se por um acaso um pequeno absurdo aqui se existe em N natural tal que o X elevado a N pertence a esse ideal A então como A é a união existe um lambda vou sei lá um lambda zero em L tal que o X elevado a N pertence ao ideal A lambda zero certo e isso aqui por definição está me dizendo que o A lambda zero não pode pertencer opa aqui não é terra primo não aqui é a coleção isso aqui está me dizendo que o A lambda zero não pertence a P mas é um absurdo porque essa coleção aqui de ideais eu peguei uma coleção uma cadeia de elementos em P certo esses ideais são elementos dessa coleção tá bom então isso aqui é uma contradição isso aqui é uma contradição se isso aqui é uma contradição é porque então isso aqui vale então deixa eu abandonar o amarelinho de novo logo o que vai acontecer é X elevado a N não pertence a esse A para todo o N natural agora sim como é o ideal isso aqui está me dizendo que A pertence a coleção P então eu tenho uma cota superior dessa coleção em P tá pelo lema de Zorne então agora eu posso aplicar o lema de Zorne essa coleção tem o elemento maximal então pelo lema de Zorne existe alguém que eu vou chamar de Q Q pertencente a P elemento maximal elemento maximal dessa coleção tá e aí agora então eu vou deixar anotado só essa coleção e que a gente já conhece o elemento e a gente sabe que ele admite o elemento maximal nós vamos mostrar agora que esse elemento maximal é um ideal primo tá lembra que a gente tem chegando ao absurdo né essa contradição foi para essa afirmação mas essa daqui continua viva essa afirmação aqui está viva ainda tá a gente tem que matar ela é uma contradição aqui a gente não matou ela ainda então a gente vai mostrar que esse ideal esse elemento maximal que nós encontramos nessa coleção ele tem que ser um ideal primo e isso vai nos ajudar a produzir uma contradição tá bom vamos fazer isso então então o lema de Zorn nos deu um elemento maximal de P tá e aí vamos mostrar que esse cara tem que ser primo vamos mostrar que que é um ideal primo de A tá que é um ideal primo de A então vamos pegar sejam para isso vamos pegar dois elementos quaisquer que vão chamar de alfa e beta alfa e beta tais que acho que vai ser melhor a gente provar assim que alfa tais que alfa e beta não pertencem ao Q então com essa abordagem eu tenho que mostrar então que alfa vezes beta não pertence a Q certo você pode provar que uma coisa é prima de duas formas ou pega o produto em Q e mostra que um dos dois sempre está em Q ou você pega dois elementos fora de Q é a contrapositiva e mostra que alfa vezes beta não e que esse produto não está em Q beleza e aí como é que a gente vai fazer uma esperteza aqui observa o seguinte observa o seguinte como o alfa e beta não pertence ao Q a gente tem essas inclusões escritas aqui logo quando eu pego o ideal Q o ideal Q e somo com o ideal gerado por alfa com o ideal gerado por alfa isso daqui contém contém propriamente o ideal Q certo e quando eu pego o ideal Q mais beta isso também contém propriamente o ideal Q certo porque o alfa está nesse ideal mas não está em Q e o beta está nesse ideal mas não está em Q isso nos diz isso nos diz que já que Q é um elemento maximal dessa coleção como eu tenho alguém aqui que é estritamente maior do que o Q então esse cara aqui não pode pertencer a essa coleção e aqui a mesma coisa porque se esse cara pertencesse a coleção P isso contrariaria a maximalidade de Q aqui dentro e aqui a mesma coisa então essas inclusões escritas me dizem isso daqui assim esse ideal aqui Q mais o ideal gerado por alfa e Q mais o ideal gerado por beta não pertencem a essa coleção então são ideais do anel A que não pertencem a essa coleção agora pertencer a essa coleção significa que nenhuma potência pertence a um ideal que está aqui quando eu digo que alguém não pertence a essa coleção é porque alguma potência de X está nesse ideal então quando eu digo que esses caras não pertencem a P necessariamente existem N e N naturais tais que o X elevado a N vamos colocar aqui pertence a esse primeiro Q mais alfa e o X elevado a N pertence a esse segundo Q mais o ideal gerado por beta então eu posso escrever assim logo para escrever esses caras como coisas que são daqui eu posso escrever assim X elevado a N como alguém que está em Q chama de S S mais um múltiplo de alfa sei lá D alfa pronto onde e aqui X elevado a N como sendo como sendo um S linha mais um D linha beta isso onde o S e o S estão em Q que pertencem a Q e D e D linha são elementos no anel A porque eu não faço a mesma ideia quem seja e aí olha só o que acontece olha só o que vai acontecer quando eu multiplicar esses dois caras assim quem é X elevado a N mais N a gente já está chegando perto da contradição isso aqui é X elevado a N vezes X elevado a N que é usando essa escrita aqui S mais D alfa vezes S linha mais D linha beta certo e isso daqui é que é S vezes S linha tá certo S mais D alfa S linha mais D linha beta isso S vezes S linha mais eu vou escrever espertamente assim D linha beta S só para deixar claro aqui mais D alfa S linha mais vou até colocar isso aqui uma corzinha diferente porque ele é o cara mais D D linha alfa vezes beta lembra lembra que eu quero mostrar que alfa beta não pertence aqui esse é o meu objetivo certo vamos lá eu vou apagar aqui lembra que o meu objetivo é mostrar ah não posso apagar aqui né posso apagar aqui vou deixar só anunciar então olha só vamos lá eu quero mostrar que o alfa beta não pode pertencer aqui né como como o que pertence a essa coleção então em particular nenhuma potência de X está em Q certo então em particular X elevado a N mais N não pertence a Q mas olha só o que está acontecendo aqui esses dois caras S e S linha pertencem a Q eu consegui eles assim então esse produto aqui pertence a Q esse S aqui pertence a Q então como Q é um ideal esse produto aqui também vai pertencer a Q o S linha pertence a Q então esse produto todo aqui também pertence a Q só falta esse elemento aqui então como isso aqui não pertence a Q o alfa vezes beta se ele pertencesse a Q olha só se o alfa vezes beta pertencesse ao Q eu teria uma soma com quatro parcelas todas elas pertencentes a Q mas não pode porque isso aqui não pertence a Q então como isso aqui acontece essa equação aqui que eu vou chamar de estrela não permite essa equação toma e diz então e pela equação estrela e pela equação estrela o que acontece alfa vezes beta não pode pertencer a Q de novo se ele pertencesse a Q essa soma de quatro parcelas ali estaria em Q mas essa soma é a potência de X elevado a N mais N então pegamos dois elementos quaisquer que não estavam em Q e provamos que ele está em Q então agora isso aqui está estabelecido que de fato é um ideal primo de A agora olha só provamos de quem é um ideal primo isso aqui está estabelecido eu sei eu peguei um X aqui nessa interseção eu peguei um X aqui nessa interseção por outro lado por outro lado olha só o que está acontecendo como o X como o X pertence à interseção de todos os ideais primos ele está em todos os ideais primos e Q é um ideal primo eu acabei de mostrar isso e Q é um ideal primo então o X pertence a Q porém como o Q pertence a essa coleção por outro lado por outro lado como o Q deixa eu continuar aqui vou apagar isso aqui mesmo já sabe que esse elemento maximal é um ideal primo como o Q pertence a essa coleção nenhuma potência X elevado a N não pertence a Q para todo N natural em particular para o 1 X elevado a 1 não pertence a Q então você tem isso e você tem isso isso é uma contradição e essa contradição veio de onde? veio de supor que esse conjunto aqui é não vazio ou seja por exemplo que o ideal nulo está aqui dentro então a conclusão é que o X tem que ser neopotente foi ao supor que o X não é neopotente que a gente chegou nessa contradição tá bom? então portanto o X tem que pertencer a esse ideal e aí a inclusão essa inclusão daqui para cá está provada tá bom? então isso aqui prova o resultado beleza pessoal? então é um resultado que deu um pouquinho de trabalho a gente precisa usar até o lema de zone para provar ele mas muito bonito muito bonito então o nil radical um elemento está no nil radical se somente se ele pertence a todos os ideais primos do anel que coisa linda e agora como um corolário a gente tem um resultado fantástico que é meio que generaliza o resultado anterior mas para provar a gente usa o resultado anterior então o resultado é o seguinte ó se eu tiver um anel A a gente consegue descrever o radical de qualquer ideal agora via interseção de ideais primos usando o resultado anterior se eu tiver um anel qualquer e A um ideal do anel A só para facilitar um pouco a nossa a nossa escrita eu vou denotar esse conjunto aqui ó denote V de A o conjunto dos ideais primos no anel A que contém que contém o ideal A lembra que eu falei com vocês que é possível definir uma topologia do espectro primo de anel e aí para gostar da curiosidade de vocês os fechados dessa topologia de zariz são um conjunto desse tipo aqui tá bom então o que esse coronário vai dizer é o seguinte ó quando eu intersecto todo mundo que está nesse conjunto ou seja quando eu pego todos os ideais que contém o A né isso aqui é pegar todos os ideais primos que contém o A se eu intersectar todos eles isso resulta exatamente no radical do ideal A tá bom fantástico esse resultado lindo lindo demais tá e para provar esse resultado a gente vai usar o resultado anterior aplicado no anel quosciente de A pelo ideal A tá vamos provar então essa igualdade tem uma aqui que é mais fácil que essa daqui ó a mesma que era fácil aquela hora vamos ver vamos ver aqui qual que é mais fácil é daqui pra cá é daqui pra cá observa o seguinte ó para todo P se eu pegar se eu pegar um P qualquer em V de A o que acontece ó logo isso aqui acontece certo o radical o A está contido em P e aí eu vou deixar um exercício aqui pra vocês bem facinho é o seguinte ó a gente vai usar esse exercício se A e B são ideais de um anel A e o A e o A está contido em B então é muito fácil você mostrar que o radical de A está contido no radical de B tá esse exercício eu vou deixar pra vocês fazer tá bem tranquilo tá bom o radical respeita inclusões ele mantém a mesma ordem da inclusão então aplicando esse exercício nessa inclusão e sabendo que todo ideal primo é radical a gente sabe disso aqui ó que o radical de A está contido no radical de P só que P é um ideal primo nós já mostramos hoje que todo ideal primo é radical então o radical de um ideal primo é igual a ele mesmo então isso daqui vale ó o radical de A está contido em P pra todo P aqui ó que contém o ideal A tá então isso aqui tá dizendo que o radical de A está contido em todos esses ideais então está contido na interseção deles tá então essa inclusão foi né nós provamos essa inclusão aqui ó essa aqui tá ok certo agora vamos provar essa daqui ó então pra essa inclusão a gente vai usar a proposição provada anteriormente olha só o que acontece ó eu vou pegar um ideal qualquer aqui seja P seja X na verdade não me lembro daqui seja X alguém que tá nessa interseção meu objetivo é mostrar que alguma potência de X pertence ao A tá então olha só o que acontece ó se o X está nessa interseção olha só o que vai acontecer o P de isso aqui acontece ó o X pertence a P pra todo P ideal primo do anel A que contém o ideal A certo agora se eu considerar a projeção consciente considerando considero o morfismo consciente considero o morfismo consciente P de A pra A conscientado por A na última aula na última aula não algumas aulas atrás nós mostramos que já sabemos já sabemos que o espectro do quociente o espectro do quociente de A por A é justamente isso aqui ó nós provamos isso na última aula era o conjunto P de P aonde o P pertence a esse V de A tá bom na última aula mas na aula de ideais primos a gente trabalhou com esse conjunto lá eu não inseri essa anotação mas se você voltar lá na aula de ideais primos a objeção que a gente estabeleceu entre o espectro primo do quociente e um determinado conjunto era exatamente esse conjunto eram os ideais primos que continham o ideal pelo qual eu estou concentrando o anel então a gente sabe que o espectro primo do quociente tem aquela objeção com os ideais primos do anel que contém o A certo? a gente tem aquela objeção estabelecida então olha só o que acontece dizer isso daqui então voltando a esse ponto aqui quando a gente diz que o X pertence a P para todo P em V de A isso quer dizer vou colocar uma assíntica melhor assim a classe de X que é P de X pertence a P de P para todo P aqui agora isso aqui está dizendo o que? deixa eu apagar aqui que essa inclusão já foi provada isso aqui está me dizendo o que? isso aqui está me dizendo que o P de X está em P de P para todo P em V de A então na verdade o P de X está em todos os ideais primos do quociente certo? porque todos os ideais primos do quociente são dessa forma então isso aqui está me dizendo que o P de X pertence à interseção de todos os ideais primos no espectro do quociente agora usando a proposição anterior a gente sabe que quando um elemento pertence a todos os ideais primos de um determinado anel é porque esse elemento é nilpotente nesse anel então pela proposição anterior pela proposição anterior temos isso aqui temos escrevei bonitinho temos que essa interseção de todos os ideais primos do quociente é justamente o nil radical desse anel quociente então se o P de X pertence aqui ele pertence ao nil radical logo o P de X pertence ao nil radical do anel quociente então isso aqui está me dizendo que existe um n natural tal que o P de X elevado a n é o zero desse anel que é o anel quociente agora P de X é a classe de X módulo A então isso elevado a n vai ficar o que? X elevado a classe de X elevado a n isso tem que ser igual a classe nula módulo A ora mas isso aqui está me dizendo exatamente que o X elevado a n pertence ao ideal A opa mas isso aqui por definição me diz que o X está no radical do ideal A então pegamos alguém arbitrário aqui e mostramos que ele está no radical de A passando pela proposição anterior e aí essa inclusão também está aprovada e temos esse belo resultado agora estabelecido e demonstrado isso aqui por exemplo é fundamental para a gente estabelecer o teorema do zero de Hilbert no contexto do espectro primo a gente usa exatamente esse resultado em alguma aula que talvez eu possa deixar o card aqui a gente fala sobre isso e eu digo lá eu não aprovo essas coisas porque senão eu ia estar disfarçando uma aula de áudio computativo e geometria algébrica mas como aqui o intuito é falar de áudio computativo é obviamente nós iríamos demonstrar isso que é um resultado belíssimo tá bom pessoal e aí para caminhando não é o último resultado ainda mas lembra que lembra que nós vimos que se eu tiver um morfismo de anéis a imagem inversa de um ideal primo é primo isso não vale para o maximal mas a gente vai mostrar que isso vale para ideais radicais e no fim nós vamos estabelecer uma objeção entre os ideais radicais de um anel e os ideais radicais do quociente que contém desculpa nós vamos estabelecer uma objeção dos ideais de um anel que contém um determinado ideal com os ideais radicais do anel quociente determinado por esse ideal tá bom é isso que a gente vai fazer daqui para frente então uma proposição que a gente vai mostrar é que os morfismos de anéis são bem comportados com relação a ideais radicais tá se a gente tiver um morfismo de anéis então seja A e B F de A e B um morfismo de anéis e aí a gente vai mostrar o seguinte ó se B é um ideal do anel B então olha que igualdade bonita que a gente consegue eu já sei que se B é um ideal de B a imagem inversa de B é um ideal de A tá então faz sentido eu falar desse ideal aqui o radical do ideal F a menos 1 de B em A pois é e faz sentido eu falar do ideal radical de B em B certo isso aqui é um ideal daqui e aí faz sentido já que isso aqui é um ideal de B olhar para a imagem inversa disso isso vai ser um ideal isso vai ser um ideal de A também o que vai acontecer é que essas duas coisas são iguais tá bom então é o que dá para nós isso aqui é classicamente dito que a pré-imagem comuta com o radical tá bom tem essa simetria bonita aqui entre essas duas coisas e a demonstração é bem simples a gente vai estabelecer uma sequência de equivalências que vai resolver o nosso problema a gente prova a ida e a volta tudo de uma vez como é que a gente prova isso então se eu pegar o x em A qualquer que é o mundo onde essas coisas vivem observe o seguinte o x pertence ao radical do f a menos 1 de B isso por definição é equivalente a dizer isso daqui isso é equivalente a dizer que existe um n natural tal que o x elevado a n pertence ao f a menos 1 de B certo só escrever a definição do radical do ideal f menos 1 de B só que então isso é equivalente a dizer que existe um n natural tal que se o x elevado a n pertence ao f a menos 1 de B é porque o f de x elevado a n pertence a B certo agora como o f é um morfismo de anéis exercício para vocês talvez eu não tenha passado você pode mostrar por indução num morfismo de anéis enuncia bonitinho f de x elevado a n sempre é igual a f de x elevado a n para tudo o n natural tá bom porque f preserva o produto se quiser provar primeiro que isso aqui acontece f de x 1 até x n é igual a f de x 1 até f de x n e aí você aplica isso para todo mundo igual a x então provem esse exercício aí então dizer que f de x elevado a n pertence a B é equivalente a dizer que a potência de f de x elevado a n ou f de x elevado a n pertence a B mas isso aqui está dizendo que se uma potência de f de x pertence a B é porque o f de x está no radical de B e vice-versa é uma equivalência então isso aqui é equivalente a dizer que existe um número natural tal que o f de x pertence ao radical de B e aí por definição de por definição de imagem inversa se a imagem de x cai nesse conjunto é porque o x está na imagem inversa ou na pré-imagem desse conjunto então x está aqui se somente x está aqui beleza? então bonitinha a demonstração como um corolário a gente consegue mostrar que ainda dentro desse contexto se B é um ideal radical se B é um ideal radical do anel B e F de A em B é um morfismo de anéis é um morfismo de anéis então F a menos 1 de B é um ideal radical deixa eu apagar esse exercício aqui e a prova fica muito fácil com com essa igualdade bonita que a gente provou vai ficar basicamente isso daqui observa o seguinte se eu quero mostrar que F a menos 1 de B é um ideal radical eu tenho que mostrar que o radical de F a menos 1 de B tenho que mostrar que o radical de F a menos 1 de B é igual a F a menos 1 de B certo? só que pela proposição anterior o radical de F a menos 1 de B é a imagem inversa do radical de B só que por hipótese a gente tem que o B é radical então se o B é um ideal radical o radical de B é igual ao próprio B então a imagem inversa do radical de B é igual à imagem inversa do próprio B então o radical da imagem inversa é igual à imagem inversa isso fecha a demonstração essa igualdade por definição me diz que a imagem inversa de B ela é o ideal radical do anel A beleza? e aí agora sim para fechar a aula de hoje está um pouquinho mais longa mas merece para a gente também não deixar só um pouquinho para falar na outra aula é bom que fecha se você não quiser ler tudo de uma vez dá um pause vai beber uma água por ele ter avisado isso no início mas talvez você já tenha feito isso e eu estou aqui fazendo papel de bobo então vamos provar vamos apresentar o último resultado da aula de hoje que é mostrar que para esse ambiente dos ideais radicais aquela objeção que nós estabelecemos entre ideais no geral entre ideais primos entre ideais maximais usando o morfismo quociente temos aquela objeção entre ideais radicais também então é isso que nós vamos fazer agora para terminar a aula bom, eu vou apresentar esse resultado como um corolário porque de fato uma parte da uma parte da boa definição da função vem dessa última proposição que nós acabamos de provar então se eu tiver um anel se eu tiver um anel A e A é um ideal de A e eu considerar um morfismo quociente é importante pega X e leva na classe de X então a gente vai conseguir um resultado análogo para esse contexto de ideais radicais também tá bom? então as funções que eu vou escrever assim como é que a gente não tem uma nomenclatura vou colocar assim ideais radicais do quociente aqui a gente não tem uma anotação específica ideais radicais do quociente e aqui eu vou colocar ideais radicais de A que contém o idealzinho A então essas funções que eu vou colocar aqui agora função laranja que é classicamente a gente tá chamando de Φ né? ela faz o que? ela vai pegar o ideal radical daqui B e levar em π a menos 1 de B π a menos 1 de B tá? e aqui na volta a função π a menos 1 que por enquanto eu vou chamar de γ até mostrar que isso aqui é a inversa mesmo profissionalmente na demonstração eu vou chamar de γ colocar assim γ e ali π a menos 1 vou deixar como dúvida aqui como que é a função γ aqui ela pega o ideal C é a mesma coisa que as anteriores né? e leva na imagem via π π e C tá? então essas funções então vou colocar assim então as funções abaixo são objeções são objeções tá? e uma inversa da outra e γ é igual a π a menos 1 só pra enunciar de hoje um pouquinho mais rápido tá bom? então a gente tem essas funções aqui é como a gente já sabe que essas funções as leis de informações que elas definem são uma inversa da outra a gente já sabe que π a menos 1 de π de alguma coisa é igual àquela coisa e já sabemos que π de π a menos 1 de alguma coisa é igual àquela coisa vai nos ideais como um todo tá? desde que eles contêm o ideal A aqui no caso do anel A então a gente só tem que provar que essas funções estão bem definidas tá bom? então e aí essa função Φ está bem definida pelo eu não preciso provar aqui que vale especificamente para a função π porque ela já está bem definida pela proposição anterior no corolário anterior nós vimos que se F é um ofício de anéis e se B é um ideal radical do contradomínio então a imagem inversa é um ideal radical do domínio o domínio da função então pelo corolário anterior já podemos dizer pelo corolário anterior Φ está bem definida porque se eu pegar o ideal radical do quociente a imagem inversa dele é o ideal radical do domínio então Φ está bem definida eu só preciso mostrar agora que essa função aqui está bem definida se ela tiver uma vai ser inversa da outra isso a gente já sabe então vamos provar que a gama está bem definida então gama afirmação gama está bem definida então para mostrar que ela está bem definida tudo que eu preciso fazer é pegar um ideal radical que contém o A e mostrar que π de C é um ideal radical do quociente já sei que é um ideal que a gente já sabe como a π é sobrejetiva imagem de um ideal é um ideal do contra-domínio então seja C um ideal radical de A com supondo que esse ideal que eu estou concentrando está contido nesse ideal C o meu objetivo é esse daqui deixa eu colocar aqui é mostrar que π de C é um ideal radical do quociente esse é o meu objetivo vou deixar ele ali à vista de vocês beleza? bom como π é sobrejetiva a imagem por C é um ideal então que é ideal a gente precisa mostrar como π é sobre como π é sobrejetiva então já sabemos que π de C é um ideal é um ideal do do isso do A porcentado por A agora eu tenho que mostrar que ele é radical então tem uma coisa que a gente precisa checar vamos pegar então eu estou na imagem vamos pegar o Y então seja Y no radical do π de C meu objetivo é mostrar que o Y está em π de C ou seja ele tem que ser a classe de algum elemento do C do ideal C então a primeira coisa que a gente tem disso é que existe logo existe um N natural tal que vamos ver se daqui sai Y elevado a N não sei se assim vai sair tá bom Y elevado a N pertence a π de C tá certo essa é uma primeira coisa certo vamos ver o que dá para a gente fazer com isso por outro lado bom então isso quer dizer o que isso quer dizer que vamos ver se dá para sair assim então daí existe um X que pertence a C será que assim vai ajudar eu acho que não bom daí não vamos guardar essa informação aqui porque acho que desse jeito aqui não vai sair não por outro lado como o Y está no anel quociente ele é a classe de alguém então também existe com certeza um X no anel A tal que o Y é a classe de X módulo A certo então existe esse cara por outro lado como o Y elevado a N está em P de C então por outro lado por outro lado existe um cara que eu vou chamar de Z aqui Z pertencente a C esse ideal C tal que o Y isso o Y elevado a N é P de Z certo porque ele está na imagem de C por P o que implica que bom isso aqui o P de Z é a classe de Z certo mais A agora Y elevado a N é quem bom é X mais A elevado a N então X elevado a N mais A é igual a Z mais A isso aqui estamos dizendo que X elevado a N menos o Z pertence ao ideal A tá eu quero usar aqui o C radical em algum momento né eu vou usar daqui a pouquinho agora se o X elevado a N menos Z pertence ao ideal A esse ideal C que eu tomei ele contém o A então isso daqui está contido em C então o que acontece é aquela velha jogadinha esperta né o X elevado a N é X elevado a N menos o Z mais Z isso daqui pertence a C e o Z também pertence ao C então que esse X que eu consegui aqui como representante do Y ele é tal que o X elevado a N pertence ao C o que me diz que o X está no radical do ideal C que é igual a ele mesmo porque eu tomei C um ideal radical ou que um ideal radical do anel A então esse X pertence ao C então o Y que é a classe de X que é igual a P de X pertence ao P de C tá bom então isso aqui prova o que? nós provamos então que o o ideal vou colocar assim ó nós provamos que o ideal P de C é um ideal radical do quociente isso aqui é um ideal radical do anel quociente tá então a função gama está bem definida e que uma é inversa da outra segue do fato de que Pi a menos 1 aplicado em Pi de alguma coisa é igual a essa coisa porque vale isso a qualquer ideal em parte próprios radicais e que Pi de Pi a menos 1 de um ideal daqui também é esse ideal daqui esse ideal daqui do quociente tá o que eu estou dizendo de novo é esse daqui a gente já sabe que isso aqui vale sempre botar uma cor diferente aqui Pi de Pi a menos 1 de o Pi a menos 1 que é B né estou usando B isso aqui é sempre B para qualquer ideal B e Pi a menos 1 de Pi de C também é igual a C para qualquer ideal C nessas condições que contêm lá tá a gente já sabe isso para qualquer ideal nessas condições em particular para os ideais radicais tá bom então essa equação me diz que é a composta de Gama com Pi é identidade e essa daqui me diz que é composta de Pi com Gama é identidade então uma é a ingressa da outra e o teorema e o coronário está devidamente demonstrado tá bom pessoal então temos agora três é quatro bijeções né então vamos lá na ordem ideais ideais do quociente ideais no geral ideais do quociente estão atrelados a ideais do anel original que contém esse ideal fixado aí desce um pouquinho ideais radicais do quociente estão atrelados a ideais radicais do anel original que contém esse idealzinho que você está usando para o quociente desce mais um pouquinho ideais primos do anel quociente está atrelado a ideais primos do anel original que contém esse ideal e finalmente ideais maximais desse anel quociente estão atrelados ideais maximais do anel original que contém esse ideal fixado, tá bom? Então, muito bonito. Temos aqui quatro camadas de objeções em uma dentro da outra, digamos assim, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou aqui cansado. Aqui está ainda um pouquinho machucado, mas a gente vai levando daqui a pouquinho. Passei com nebacetim, que ajuda sempre a salar, né? Passei nebacetim nele inteiro. Passei aqui uma velha pomada muito importante, que todo mundo conhece. Então tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo. E até a próxima aula. Tchau, tchau.